Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Abril Vermelho, que é um mês que o MST costuma fazer muitas invasões de terra e os fazendeiros estão se preparando dessa vez para esse Abril Vermelho. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, André Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, isso é uma prática comum do MST. Toda vez em abril eles fazem esse Abril Vermelho. Tipicamente, dia 1º de abril já é um dia que eles fazem muitas invasões justamente para marcar esse período. E isso sempre foi muito normal. É verdade, durante os governos Temer e Bolsonaro isso acabou. Acabou por quê? Porque esse pessoal não tinha incentivo para fazer esse tipo de coisa. O que eles estão fazendo aqui? Eles sabem que invadir terra não resolve nada. O que eles querem fazer é chantagem com o governo federal. Se você tem um governo federal que responde à chantagem desse pessoal, eles vão lá e invadem. O problema é que para eles fazerem essa chantagem, eles acabam sacaneando um monte de pessoas. O dono da propriedade, empresas, os funcionários que trabalham ali acabam destruindo um monte de coisa. Olha só a hipocrisia. Vocês lembram, na época da campanha eleitoral, o Lula falando que o MST não invade fazenda produtiva? Não, mas eles não invadem agora? Eles viraram um negócio de alimento orgânico e coisa e tal? Pois é. Bastou o PT ganhar e aí voltou a ser invasão de terra e de terra produtiva. Não tem esse papo de invadir terra improdutiva porque isso não adianta para eles. O que adianta para eles é exatamente invadir terra produtiva. Por quê? Porque eles conseguem usar isso como uma moeda de negociação. Olha o que eles estão dizendo agora com relação às fazendas invadidas lá na Bahia. Eles querem algum brinde para poder sair da fazenda, seja do governo, seja do dono da propriedade. Olha o absurdo que é isso. Enfim, só que o que aconteceu? Lá na Bahia, recentemente, houve uma fazenda que eles tentaram invadir e não conseguiram. porque um grupo de fazendeiros se reuniu e formou um bloqueio e não deixaram eles invadir. Uma fazenda lá foi em Itaúna, se não me engano. Foi na cidade de Santa Luzia, ali na Bahia. Eu confesso que eu não conheço onde é essa cidade, mas acho que é perto de Itaúna, mas eu não tenho certeza não. De qualquer forma, esses fazendeiros conseguiram impedir uma invasão. E aí o que surgiu? Surgiu a ideia de justamente organizar grupos de fazendeiros em toda a Bahia. A Bahia é um estado particularmente suscetível a esse tipo de coisa. Por quê? Porque o MST ali consegue chantagear tanto o governo estadual, que também é do PT, quanto o governo federal do Lula. Então, eles têm dupla vantagem nessa história toda. Sabem que o governo da Bahia não vai mandar a polícia para bater neles, para realmente tirar o pessoal de lá. Sabe que o Lula não vai mandar tropa para realmente tirar eles de lá. Então, ali na Bahia, eles se sentem à vontade. Em outros estados, se fizerem isso lá em São Paulo, por exemplo, arrisca o PT não querer tirar eles de lá, mas o Tarcísio Freitas mandar a polícia militar lá tirar os caras. Então, no final das contas, é ruim para eles. Não querem. Bahia é ótimo. Bahia tem muita fazenda, muita terra produtiva e é no centro ali do esquerdismo brasileiro. Então, pronto. Aí, olha só que bacana como é que eles fizeram. Fizeram vários núcleos, né? Então, tem o núcleo Guandu, núcleo Itabuna, núcleo Ipaiu, núcleo Itapetinga, Eunápolis, Antônio Jesus e Vale do Jequiriçá, cada um com as cidades aqui. Em cada um desses núcleos, eles formaram no final 800 fazendeiros distribuídos em 130 dos 417 municípios baianos. Ou seja, eles montaram verdadeiros grupos para evitar invasão ali. Olha que bacana, olha que coisa libertária que esse pessoal está fazendo. Porque, em última análise, é isso daí. O anarcocapitalismo é justamente a ideia de que você não pode iniciar violência contra a pessoa pacífica. Mas se defender a violência defensiva é válida, sim. E o direito à propriedade privada é um direito básico. Então, no final das contas, esse tipo de organização é perfeitamente libertária. Eles não estão atacando ninguém, não estão invadindo as terras do MST, não estão expulsando gente à força do MST, mas estão se protegendo, armando grupos para se proteger em caso de invasão do MST. E um outro ponto importante aqui, que eu acho que é o que eu falo para vocês. No final das contas, o governo hoje em dia não serve mais para nada. O governo virou exatamente um mecanismo de uma meia dúzia de sanguessugas. É meia dúzia, não é gente para caramba que tem no governo. Mas um grupo de sanguessugas sugarem o resto da sociedade sem prestar absolutamente nenhum favor. Houve uma época em que o Estado era quem te garantia a propriedade privada. Então, se você fosse invadido, você chamava a polícia, a polícia ia lá, fazia segurança e coisa e tal. Isso acabou. Não tem mais isso. Não existe mais isso. Você não pode mais contar com o Estado. E felizmente, nessa era da informação descentralizada e distribuída, você consegue contar com os meios de informação. Você consegue organizar grupos, você consegue passar informações, você consegue trocar ideias, técnicas, como é que você faz para impedir que o MST invada uma área. Então, com isso, nessa era da informação descentralizada, de fato, o governo se tornou risório. Não tem utilidade, não serve para nada. Não é apenas o governo de esquerda. Qualquer governo, agora, o pessoal vai perceber que é muito mais efetivo a própria sociedade se unir e resolver os problemas do que ficar contando com o governo, achando que algum governo, algum dia, vai fazer alguma coisa que preste. Essa é, na essência, a ideia libertária da coisa. Evidentemente, a gente tem que agradecer a Bolsonaro porque, justamente, eles estão dizendo que eles não estão armados, não estão comprando armas para isso, que a ideia é só intimidar com a presença, não vão usar armas e coisa e tal. Mas a verdade é que, no limite, armas podem ser necessárias nesse caso. Felizmente, a gente teve um governo que permitiu esse tipo de ação para evitar a agressão. Armas jamais deve ser usadas para agredir, mas para se defender de uma agressão, é lógico que sim. Então, o pessoal está falando aqui, a CNN esquerdista, para caramba, já está falando que não, porque os fazendeiros estão montando células armadas, estão se armando e coisa e tal. E eles dizendo aqui que não, não estamos armando nada, a gente está fazendo só a rede de informações e ajuda mútua para um fazendeiro ajudar o outro na hora do aperto ali e pronto, e evitar esse tipo de coisa. Perfeitamente libertário, tudo voluntário, ninguém é obrigado a ajudar ninguém, ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é agredido a menos que agrida antes. Então, no final das contas, perfeitamente libertário. Isso aqui é uma excelente notícia. Eu espero que eles tenham muito sucesso e consigam impedir esse abril vermelho que o MST está planejando fazer aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.